E aí galera, o que você está fazendo? Estou fazendo uma tapioca. Tu vai empurrar isso na boca dele. E aí galera, quando a gente está com uma tristeza ou ansiedade a gente não tem fome, não sente fome. Às vezes a gente até esquece que tem fome. O nosso órgão da ansiedade é o que não mexe com a missão. Então tem os dois lados. Tem o que a gente não come e tem a ansiedade que a gente come muito. O lado dele é que ele não come. Então vai conversando e dando tapioca na boca. Conversando e dando tapioca na boca. Se ele for treinar ele não aguenta. É, não aguenta treinar não. É só dar um treino para ele. Isso. Então a missão de sua e da japa é motivar ele a treinar. Tem uma menina lá embaixo que é uma personal. Então se você não souber passar o treino. A sua missão não é passar o treino. É motivar ele a fazer uma execução, treinar. E depois ele empurrar a comida na boca dele para ter o pós treino. E fazer o convite. Pô, você gostou de treinar? Por que você não ficou com a gente aqui? Deixou? Deixou. Vou treinar aqui e vai descer lá. E tem uma pessoa lá embaixo que treina mais tempo. E você pede para ela te ajudar a passar o treino. Fechou? É gente, eu vou fazer agora tapioca aqui. Não sai ainda se eu fizer de frango de louco. Mas vamos ver. Vai dar isso. Tá preparado para treinar? Tô vendo? Vamos. Seu pré-treino depois de comer o pós. Pode ficar sem comer não. E aí, o que você está achando da mansão? Boa, legal. Os pessoal. Gente boa. Boa, né? Vira uma família, né? Daqui um tempo você vai estar se acostumando mais. E as pessoas vão gostar. Bom, então já que você já começou o pré-treino. Eu vou te apresentar uma menina que vai te ensinar a treinar de jeitinho. Bora? Vamos lá. Essa é a Rai e eles são no rato. Tudo bom? Pra você ser bem-vindo. Rai, ele veio para treinar. E vocês vão treinar há muito tempo. Eu espero que você fique pesado com ele. Você pesa quanto? Agora é 48. Eu pesava 57. Depois que eu parei a academia... Vamos lá? Já conheceu a academia aqui já? Não. Primeira vez? Primeira vez. Rai, eu acho que ele não veio com a bermuda apropriada. Aí tem que ser a camisa. Então vai ser braço hoje, né? Braço e abdômen. Tem gominha? Vamos ver a barriga? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver esse shape aí. Opa! Opa! Tá nervoso? Calma! Calma! Então a meta vai ganhar massa muscular. Isso. Tá, então foco no treino. Alimentação. Alimentação. Eu acho que ele tem uma pessoa que ele tem que comer bastante pra ele ganhar massa. E aí você tá com o projeto de entrar na mansão? Isso. Treino todo dia? Toda hora. Toda hora. Manhã, tarde e noite. Shape nesse picado não vai vir? Pode vir. E pra quê? Você quer ficar forte, quer chamar a atenção das mulheres? Ah, porque eu canso aí de ficar desse jeito, né? Você tem quantos anos? 21. Tem o 20. Aí dá um pouquinho mais... Ah, mas ele tem aqui alguma coisa. Tem os músculos. É, eu achava que eu tinha. Vai treinar agora? Ele vai treinar agora. Agora, vamos sair. Bora, vamos lá. Ó, a gente vai fazer um supino agora. Mas, vamos já começar pesado com ele. Você consegue erguer 60kg? Ele vai me erguer aqui no supino. Vamos ver. 65kg, na verdade. Senhor, agora comece. Vai, vou cair. Vai, vai caindo devagar e eu vou te segurando. Tem que segurar ela. Vai, agora eu vou aumentar sua perna. Força, vai. Mas eu tô segurando ela. Eu na gravação. Mas é bem que eu tô segurando isso aí. Isso vai dar muito prazo. Tô falando um ano sem treinar. É, vamos começar mais de leve. Ó, meus cílios até pá! Sai do lugar. Vamos começar de leve. Vamos. Você fazia quanto no supino? Não lembro mais. 10kg, 15kg mais ou menos cada lado? É, então ele vai entrar aí na mansão Maromba. E ele vai avaliar meu shape. Eu também sou nova aqui, ele é novo. Ó, esse é novo. Bora avaliar o shape? Vamos agora. Mas calma aí, ele tem uma meta. Ele tem que sair daqui te levantando no supino. É. Né? Você vai fechar essa meta com a gente? Um mês, você consegue levantar ela? É, daqui um mês. Mesmo? Mesmo. Você tem que treinar pensando que daqui um mês. Um mês, ele vai levantar ela no supino, tá? Tem que pensar, tipo, vai treinar tipo, eu vou conseguir. Tem que ter... É, você tem que ser positivo. Isso. A lei não tem o que mudar. Não, alguma coisa... Só os braços crescer mais um pouquinho, né? Braços crescer mais? É. Nossa, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Senhor, mais. Dá uma voltinha, vai. Olha. Calma. Olha. Bem. Tá nervoso, gente. Cuidado. Tem que pode treinar mais um pouquinho. É. Os glúteos, aumentar mais um pouquinho, né? Que não pode. Aumentar o que mais? Aumentar o glúteo. A barriga. Aumentar a barriga? Não. Não. Não, tá. Não é perder um pouquinho de giro pro govinho aparecer mais. Isso. Nossa, eu tô falando tudo. Tudo. Braço, barriga. Então é tudo. Não, é mentira. Não. Seu corpo tá lindo assim. Obrigada. Só manter. Você é da onde? Você tá aqui? Você mora aqui na região? Só 15 minutos aqui lá em casa. Lá tem umas mulheres assim onde o lugar você frequenta? Aham. Não. Não. Pior que não. Você já namorou na vida? Como que é? Não. Nunca namorou? Só ficando. Ué, você pretende namorar? Quem sabe, né? E com essa mulher maravilhosa? Então, as duas. Você preferia ela que é mais magrinha ou ela que é mais shapeada? Aí você me pegou, né? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, aí você me pegou, hein? Qual é o seu objetivo das duas? A magrinha ou a shapeada? A shapeada, né? A shapeada, né? Não, a magrinha. Você falou que gosta de magrinha? A magrinha aqui, eu sou magrinho também. Uma boa. Coloca aqui. Tá bom. Eita. Tá no caso, não? Tô. Tá muito leve, não acha? Tá. Ô, Rai, como os cookies mexem nesse aparelho? Eu faço de trajeção. E aí, que você tá vendo os bens que você pode fazer? O exercício, né? Tô. Mas tá muito leve, não acha isso? Agora só vem. Só vem de fazer aqui com o meu peso. Tá bom. Tá bom. Você prestou atenção, né? Feito tempo. Então vai, vamos ver. Vai. Não prestou, porque... Não prestou. Não tá certo. Não. Vai. Deixa a coluna reta. O pescoço... Tá pintado? Não. Então, vai. Tá leve. Para aí. Não, pode deixar. Não, tá leve. Ihhhh. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ela vai me ajudar. Vai. É, deixa a coluna reta. Isso. Vai. Cinco. Dois. Três. Vai. Quatro. Puxa. Vai. Cinco. É. Agora vamos para o agachamento. Só fazer agachamento? Qual é? Acho que é assim. O negócio aqui. O que é o negócio aqui? A barra. Tá, vamos lá. Não. Enfim. Tá. Não. É, filha, não né? Lembro. Lembro. Vai, vamos para o negócio. Vai. Vai, vai. Deixa o lugar. Deu quanto, já? Nada. Nada, ele não contou, começa de novo. Quê? Não contou, começa de novo. Só se achei que poderia ajudar. Não, vai ajudar. Um, dois, três. Se você não contar, vai ter que contar. Baixa mais. Mais alto, quanto tempo ele faz? Vai, mais, mais, mais. Mais. Fala, fala, fala. 10. Respira. Respira fundo agora. É, gente, agora ele vai fazer um pouquinho de glúteo, né? E a professora Raia vai estar ensinando pra ele. Pode ir? Pode. O que você vai fazer aí? Ah, gente, vai fazer o... Fala. Colocar peso corporal. É, peso corporal, isso. O leão desse, ó. Vai. Moura a boca de novo. Um. Um. Mano, mas eu tô bêbado aqui. Só cinco, vai. Três. Três. Dois. Um. Uhul. Isso não caiu. Pelo menos esse ele conseguiu fazer com o peso corporal. Esse foi o melhor treino da sua vida, né? De verdade. Toma que tenha mais. Quanto você pesa mesmo? Quarenta e oito agora. Tá. Pesou as cinquenta e sete. 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 Pegue um pouco a pele. É. Um. Pode ser mesmo. Segura, segura mesmo. Segura, segura. Abraça ela mesmo. Um. Um. Dois. Segura. Segura. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos até a vinte. Tá, vai. Sete. Oito. No quinze ela morre. Nove. Morre nada. Dez. Onze. Doze. Vai dar um pump na perna. Treze. Quatro. 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 Falei no quinze. Quatro. Dez. Seis. Dez. Dez. Dezoito. Tô grandíssima. Dezenove. Vinte. Dá pra fazer. Caraca. E aí, você vai conseguir fazer com ela agora? Desgrave. Eu acho que vai. Vamos ver. Vai, salvagem. Eu acho que vai machucar ela. Vai ver se você avançar. Não vai. Acho que já tô morrendo. Tenta um só, vai. O Dalio tá... Ele tá quebrado. Hoje a gente fez um teste nele pra ver se ele tá pronto pra treinar ou não, mas ele vai começar bem de leve, né? Vai ver qual categoria ele tá, né? Dos treinos. Tipo leve, que nada. Quando ele pegar mesmo no ritmo aí, ele vai conseguir erguer o engachamento certinho. E no... No stiff. Que eu caí e machuquei. Machuquei não. Ralou. Ralou as costas. Mas ele tem um mês pra poder conseguir fazer isso tudo. Você vai conseguir. Você falou que vai, né? Então, mete marcha nisso aí e a gente vai ter outro vídeo contando. Hoje o treino foi com o magrão. Magrão. Foi com o magrão. E a gente vai colocar o objetivo nele aí. Um mês. Um mês. Daqui um mês ele vai tentar me erguer de novo no agachamento e no... Gente, eu sou horrível com o supino. E no supino. E ele vai ter que conseguir. Porque a gente vai dar um mês aí pra ele ir treinando e se organizando com isso. Se daqui um mês ele não me conseguir levantar no agachamento e no supino, ele perdeu a nossa aposta. E vai ter consequências, né? Vai ter consequências. Agora qual, eu já não sei. A gente vê com o TOG e ele escolhe. Então, ó. Foco no treino. Comer bastante. Cargo, proteína. Beber bastante água. Tá bom? Tá bom. E aí a gente vai ver isso daqui um mês. Tchau. 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 Tchau.